Está com medo de viajar pela Worldpackers? Fica tranquilo porque nós temos uma equipe preparada que cuida de todos os anfitriões e se comunica frequentemente com cada um deles. Antes do anfitrião entrar na nossa plataforma, ele passa por um processo de aprovação que segue uma série de critérios. O mais importante são notas e comentários em sites de reserva, perfis nas redes sociais e a descrição da experiência para entender se o que ele está oferecendo é justo. Ele só é aprovado quando temos certeza de que ele pode ser um excelente anfitrião. A nossa plataforma é 100% colaborativa e transparente. Tanto o anfitrião quanto o voluntário podem deixar suas avaliações sobre a experiência que tiveram, o que facilita para você escolher o melhor lugar para ele. Quando você se aplica para alguma vaga, o anfitrião olha o seu perfil e as suas notas para saber se você é o melhor voluntário para aquela oportunidade. É bom para você e para ele. Todos os dias a nossa equipe analisa as avaliações dadas por viajantes e anfitriões. Se o anfitrião receber uma avaliação negativa, entramos em contato para entender a situação e sugerir pontos de melhoria. Caso isso não seja revertido ou se o perfil tiver qualquer conteúdo contrário às nossas políticas, ele pode ser removido permanentemente da nossa plataforma. Mantendo assim a credibilidade e a qualidade para todos os nossos viajantes. Ainda não está se sentindo seguro para ir? Então vai lá no perfil do anfitrião e busca as pessoas que já passaram por essa experiência. É só entrar em contato com elas pelo nosso chat e tirar todas as suas dúvidas. Está vendo como é fácil e seguro? Então estou esperando o quê? Bora viajar! Bora viajar! Bora viajar! Tchau!